É nesse hotel aqui que ficam as celebridades, né, os artistas quando vêm visitar a Disney. What's up, learners? How are you? Eu sou o Júnior Silveira, sou professor de inglês aqui no YouTube e hoje eu vou tomar café da manhã com os personagens da Disney. Personagens em inglês, nós dizemos Character. E eu estou aqui no Beach Club, que é um dos hotéis da Disney. Olha só que hotel bonito que vocês estão vendo aí, ó. E é aqui que a gente vai tomar café da manhã com alguns Characters. Minnie vai estar aqui. Goofy vai estar aqui, que é o Pateta. E o Donald's também, 4 dólares. É bonito, tudo muito bom, mas olha só o que a gente encontra ali, ó. Um favelé. Alguém colocou ali um varal na sacada colocando umas roupas ali, ó. Meu Deus do céu. E ali tem um sign, uma placa que diz, no swimming, no swimming, ou seja, não pode nadar, não nade. E areia, em inglês, olha lá, sand, sand. É bem branquinha, olha que bonitinha. E tem algumas chairs ali, né? Algumas cadeiras. Estou indo. E ali é um fish. Olha que fish legal, ó. Bacana, né? E aquela cerca ali, ó. Está vendo a cerca em torno desse lago? Então, a história dessa cerca é o seguinte. Vocês se lembram daquele acidente que aconteceu com o menino do crocodilo, né? Que, infelizmente, foi morto, né? Pelo crocodilo. Então, depois disso, eles colocaram cercas ao redor de todas as prainhas, né? Dos hotéis. Pra evitar a possibilidade de outros futuros acidentes, infelizmente, né? Porque isso prejudicou um pouquinho a paisagem, né? E agora eu estou andando e olha o que eu encontro aqui, ó. O cara desenhou um Mickey no chão. Olha que legal. Ele fez um Mickey no chão com água. E ele está fazendo mais ali, ó. É um artista mesmo, olha. Que legal. O que ele está desenhando? Vamos ver. O que ele está desenhando? Sim, vamos ver para o Chris. Sim, Chris, bom trabalho. E aí, você tem um bom dia. Todo mundo pronto para pegar o monorail? Todo mundo pronto? Todo mundo pronto para... Vamos ter que clear as portas. Olha o monorail ali, ó. É o sistema de transporte da Disney. O trenzinho, né? Será que dá tempo ali? A gente pegar o cara está ali na porta, ó. Esperando. Vamos lá? Por favor, mantenham-se alejado de las cuentas. É isso aqui, ó. É nesse hotel aqui que ficam as celebridades, né? Os artistas quando vêm visitar a Disney. Johnny Depp já ficou aqui. O que mais você ficou aqui? Eu estou ficando aqui. O Júnior do Cacão com uma luva. Justin Timberlake. Michael Jackson, talvez. Olha que lugar lindo. Meu Deus. Que lugar maravilhoso. Aí a gente começa a entender porque muitas pessoas voltam para a Disney várias e várias vezes. Porque o que tem aqui não é só um parque. A Disney não tem só um parque. Tem muita coisa para você ver, para você curtir. Como os hotéis, os parques aquáticos. Toda a propriedade de Disney tem muita coisa para você fazer. Cada viagem é uma viagem diferente. Cada viagem você faz coisas diferentes. Cortar cabelo. Você pode até cortar cabelo aqui na Disney. Olha lá. As cadeirinhas. Aqui é um salão. Do jeito que brasileiro gosta ponto com ponto BR. Acessa lá. Eu tenho certeza que essa loja vai cair como uma luva para você. Aqui a gente tem a prainha. Onde infelizmente aquele menino perdeu a vida. Aquele acidente com o alligator. Vocês devem se lembrar. E agora tem essa plaquinha aqui. Aliás, essa proteção aqui na prainha que fizeram. Não ficou tão bonita quanto era antes. Mas... Bom, eles tiveram que fazer isso, né? E colocar nessa grade de proteção aqui. E até uma plaquinha. Avisando sobre o perigo, né? De alligators and snakes in area. Stay away from the water. Do not fit the wildlife. Aí é para você treinar o seu inglês. Procura aí traduzir isso. Essa plaquinha aqui. Deixa aqui para mim nos comentários o que vocês entenderam. Olha a piscina desse lugar, meu. Sem miséria nenhuma. Parece o Chaves. Lá no hotel de Acapulco. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri